Fala galera, bem-vindos ao canal Cofteg, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre o CMS Ghost no GS, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hospedagem do Ghost, beleza? Galera, no vídeo número 1 falei muito das vantagens do Ghost, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho da hospedagem e eu vejo como uma desvantagem a parte de hospedagem do Ghost, porque o simples fato das pessoas estarem acostumadas com hospedagem em sites PHP, ok? Node.js não é difícil, mas é diferente. Então, às vezes você precisa ter algum conhecimento básico de programação ou de linhas de comando aí no SSH, ok? Com o Ghost você não pode usar gerenciadores de hospedagem, como a RankRowd. Existe sim, formas amistosas aí pra você poder gerenciar e instalar o Node.js no servidor em nuvem, por exemplo. Mas, sinceramente, eu não encontrei algum que cuidasse de ambos. Existe sim, formas sinopse, que é utilizar a hospedagem gerenciada aí pela própria Ghost, ok? Mas, infelizmente, os preços são em dólares. Então, são totalmente irrealistas aí com a sua realidade. Limita o site, por exemplo, limita o tráfego do seu site, quantidade de visita. Então, é muito melhor aí, às vezes, você pensar, sei lá, em contratar um plano de hospedagem em nuvem na DigitalOcean, por exemplo. Existem outras hospedagens gerenciadas em Node.js, como a Amblin, caso more na Europa, temos a DSHost, tem até o próprio site da tmx.com, que também oferece hospedagem gerenciada do Ghost por um ótimo preço anual, ok? Então, eu encerro por aqui, galera, esse videozinho 2. A gente falou um pouquinho da hospedagem aí, onde você pode hospedar o seu site, como que funciona a hospedagem. E eu vejo como uma desvantagem essa parte da hospedagem pela dificuldade que você vai... Você vai inventar certa dificuldade aí, se você estiver vindo, por exemplo, do PHP, que é bem mais simples. Se você estiver no Google, você acha qualquer plano de hospedagem de forma fácil. Já o Ghost vai ter um pouquinho mais de dificuldade, ok? Então, nós nos vemos aí no nosso próximo video, onde eu vou falar aí de... No nosso video número 3, eu vou falar aí de... Empresas que utilizam o Ghost CMS para você saber um pouquinho. Você pode até consultar o site dele para você ver como que... Funciona o Ghost, a sua velocidade, o seu design e tudo mais, tá ok? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar nossos videos, comentar e... Nos vemos no nosso próximo video. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho